Bom dia, meus amores, pra cada um de vocês, meus amores. Vai o meu beijo e o meu maravilhoso abraço pra vocês. Meus amores, hoje no lanchinho do Naldinho, a gente vai ter vitamina de saputi, ok, meus amores? Então, vamos colocar aqui. E... com banana. Lembrando que a nossa banana sempre tá no meio. Você pode usar qualquer fruta que for, mas sempre a nossa banana tradicional, ela tem que tá no meio. Vou dar uma raspadinha aqui bem rapidinho. Leitinho de gigilinha, que acabei de aprontar, meus amores, ó. Coisa mais linda. E só, meus amores. E só, meus amores. Olha o peixinho aqui que rendeu, que eu fiz. Muito bom, gente. O fruta de gigilinha é bastante no pitinho, de todos os leites, né? Passou pra leitinho vegetal, é uma delícia. Prontinho. Ah, como que é que fica a cor? Ai. E vamos lá. Rinaldian, toma esse tanto aqui, ainda quer mais ainda, meus amores. Rinaldian, toma esse tanto aqui, ainda quer mais ainda, meus amores. Gente, a banana já é açúcar. E o saputinho nem se fala. Mais açucarado ainda, ó. Uma delícia. Delícia, meus amores. E vai o meu beijo pra vocês. E essa foi a vitamina do lanchinho do Naldi, meus amores. Ó, meus abraços. E o meu bom dia, meus amores.